A qualidade do serviço digital prestado ao cidadão aqui em São Paulo, ela é boa ou é apenas o serviço que está digitalizado? Ela sempre está em constante evolução. Então, se o cidadão consegue ter a sua necessidade atendida, pode ter certeza que ele vai ter uma impressão de que aquele serviço é muito bom. Ele resolveu aquele problema que levou ele à necessidade daquele serviço. O que é importante, na verdade, ao invés de avaliar se o serviço é bom, é se ele está em constante evolução. Hoje um serviço bom, com base na evolução e novas tecnologias, pode amanhã não fazer mais sentido. O importante é que esse serviço continue sendo vivo, sendo melhorado, hiperautomatizado e que a experiência do usuário, seja em qualquer tempo, consiga também ser atendida. Você colocou no painel que a missão é levar o poupa-tempo para o móvel, para a mobilidade, levar os serviços. Como é que isso está acontecendo? Como é que vocês estão fazendo? Muito boa pergunta. Um dos principais desafios, um dos primeiros desafios do poupa-tempo foi integrar a sua carta de serviço ao Estado de São Paulo. Nós tivemos a parceria da nossa Controladoria Geral do Estado. Hoje nós temos uma carta única que, independente do canal, seja a poupa-tempo, ou o próprio canal, a própria carta de serviço integrada do Estado, tem a mesma jornada e as mesmas informações para que o cidadão possa ter a mesma experiência independente do canal. Esse foi um desafio que nós deixamos disponível dentro do poupa-tempo agora, em novembro, e a gente já tem percebido, nas unidades, em todos os levantamentos, uma percepção muito positiva, já que a gente conseguiu aumentar a base de serviços públicos para mais de 3 mil serviços. Então, hoje o poupa-tempo já está na mão do cidadão pelo celular? O poupa-tempo está na mão. O app do poupa-tempo já tem uma avaliação muito positiva, mas o que nós precisamos entender é que não é só estar na mão, ele precisa estar sempre em constante evolução. O serviço de hoje pode ser, com certeza, muito melhorado, ele pode ser uma experiência muito melhor a todo tempo. Então, mais do que estar na mão é estar sempre em constante evolução. Na sua apresentação inicial, eu conheço muito a questão dos municípios, como fazer para que os municípios comprem tecnologia, que os municípios tenham acesso à tecnologia? Porque, afinal, de quantas são os municípios que estão com o cidadão na ponta? Como resolver isso? Como fazer com que o município tenha acesso à tecnologia? O nosso grande operador de tecnologia no estado de São Paulo, a Prodesp, ela hoje tem buscado criar soluções que sejam agnósticas, soluções que não sejam para uma secretaria específica ou somente para a esfera estadual. A gente tem buscado, junto com o presidente Gileno, a construção de produtos e serviços que possam ser ofertados também para o município, seja para a gestão ambiental, gestão sanitária, ou outras soluções de gestão de documentos, despapelização. Então, é uma parceria que nós apoiamos a Prodesp, estrategicamente, e que ela tem colocado no seu portfólio de produtos e serviços uma série de tecnologias que, provavelmente, os municípios teriam dificuldade de adquirir ou de parceiros de nível global, se eles tentassem fazer esses processos de forma individualizada. Então, a Prodesp, ela tem esse papel e essa missão de atuar como hub para levar as maiores e melhores tecnologias aos municípios do estado de São Paulo. A transformação digital não acabou e nem vai acabar? Nunca vai acabar, estará sempre em constante evolução, em constante movimento, e é importante que isso seja algo que todos percebam, que a sua vida hoje, se ela já é melhor, amanhã ela vai ficar muito melhor ainda.